Muita coisa para acontecer pela primeira vez. Já estamos aqui num estágio muito avançado em relação ao que era 30 anos atrás. Então hoje nós temos mulheres no quadro de saúde, temos mulheres no quadro de comunicações, no quadro de mecânica, no quadro de combatentes, mulheres musicistas. Temos mulheres em todas as funções que existem no corpo de bombeiros. Não tem nada hoje que é treinado a nós aqui no corpo de bombeiros. Só que isso não acontece. Só que isso é uma construção diária. Vocês estão vendo aqui que é uma conquista a cada ano, é uma conquista em cada momento. A foca do plantão todo mundo. E esse plantão específico aqui, como eu estava falando que a gente chama da Estela. Aplausos Olha, o nome do programa de bravura E como você esteja. Aplausos Obrigado.